O Presente das Rosas Três homens, sendo um ingrato, um conformado e um generoso, foram visitados no mesmo instante e local por um gênio saído da lâmpada. Diante do inusitado, um deles falou, Gênio, que nos trazes? Rosas, disse o gênio. E abrindo seu manto mágico, dele retirou três lindos buquês de rosas que ofereceu aos visitados, entregando um para cada. Antes de partir, olhou-os fixamente e percebendo algum desapontamento, por conta da simplicidade de sua oferta, justificou-se. Rosas, porque elas são joias de Deus, deixam a vida mais rica e bela. Os homens se entreolaram surpresos, e após se despedirem, cada um seguiu seu destino, dando finalidade diferente ao presente recebido. O ingrato, maldizendo sua falta de sorte por haver encontrado um gênio e dele recebido apenas flores, jogou-as num rio próximo. O conformado, embora entristecido pela singileza do presente, levou-as para casa, depositando-as num jarro. O generoso, feliz pela oportunidade que tinha em mãos, decidiu repartir seu presente com os outros. Foi visto pela cidade distribuindo rosas, de porta em porta, com um detalhe. Quanto mais rosas ofertava, mais seu buquê crescia em tamanho, beleza e perfume. Ao final, retornou para casa com uma carruagem repleta de rosas. No dia seguinte, no mesmo local e instante, os três homens se reencontraram, e de súbito, ressurgiu o gênio da véspera. Gênio? Que desejas, disse um deles, que as vossas rosas se transformem em joias, disse o gênio. Dessa forma, o homem generoso encontrou em casa uma carruagem repleta de joias, extraordinariamente belas. Tornando-se rico comerciante. O homem conformado, retornando imediatamente para o seu lar, encontrou, pendurado sobre o jarro, onde depositara as rosas um lindo e valioso colar de pérolas. Resignou-se em ofertá-lo para sua esposa. O ingrato dirigiu-se ao lugar onde jogara o buquê de rosas, viu, refletindo sobre as águas, um brilho intenso, próprio de joias valiosas, que sumiu de seus olhos quando se atirou ao rio no propósito de alcançá-las. Pense nisso. A CIDADE NO BRASIL